Não, fala a verdade. É sério, pô. Ficou massa. Ficou massa? Obrigado, obrigado. E é bom, viu? E agora você não precisa gastar roupa. Mas é confortável. Como não é confortável, rei? Parece tipo médico assim. E outra, sem cueca, sem nada. Fake, fake aqui. Tem a roupa por baixa. Opa, oi, 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 oi. O que? Ah, toma uma jatadinha de leve aqui. Foi, foi, foi. Pra ficar na boa. A jatada é melhor na cara ou nas costas? Porque as costas também ficam suadas, né? Por onde que enfresca mais? Não, mas essa roupa, essa roupa fica tudo solta aqui, que é uma beleza. Não, essa roupa é a good, velho. Sério mesmo. Three rounds. Two times. Two times. One round, two ball. Six rounds. 60, 60. For Brasil. For Brasil, Brasil. Sixty, seven rounds. For Brasil. For Brasil, one more. One more promotion for Brasil. Ó, sixty, seven rounds for Brasil. For Brasil, two more for Brasil. Não, oi. Seven, seven. Seven já. Seven, seven. Seven. Então, ok. Pelo Neymar, oito pelo Neymar, eite pelo Neymar. For de Neymar, eite, because Neymar. Eite, Neymar Scammy. We bring Neymar. Neymar, eite pelo Neymar. Eite, Neymar, Neymar, eite. Ok. Que isso, tio? Isso aí não é um desconto, não. Isso é uma... É, claro, Neymar já tá mandando na cidade. É, já tá mandando na cidade. Que tu não ganhou no chá ali, tu ganhou aqui. É. Já tamo triste que o Brasil perdeu, BT. É com você. Vambora. Na ponta dos dedos. Por todo o povo. Peraí, BT. Não atira ainda, não. Mão direita na bola. Calma, calma. Narra ele. Alá Galvão, Linhinha. Narra alá Galvão. Vem, amigos. Vem, amigos da Rede Globo. Tem propaganda agora, gamers, gente. Tem propaganda na Globo. No intervalo do Brasileirão com o meu amigo, Weber Machado. Agora. Vambora. Mão direita na bola. Atenção por todo um povo brasileiro. Mão direita. Lá vem ele. Batiu. Bateu. Pra fora. Pode ir, Sardaldo. Foi mal, Galvão. Não, uma bola é um fixe. É agora. Ele devolveu que é tênis, né? Opa. Beleza. Não, não, não. Ficou em cima aquela... Nossa, por um. Caramba, é inacreditável, velho. Inacreditável. Mas tem mais uma. É a última. Last one. Tem mais? Last one. Last one. Eight. Aí tem mais, tem mais, pô. Tu viu que eu fui no ódio, acertei, né? Calma, calma, garotinho. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Paga o homem aí. Vamos achar outro jogo. É, o que aconteceu? É brincadeira, pô. É brincadeira, é brincadeira. Oi, isso mexe, Michel. É brincadeira, pô. Irmão, cara não tá... Não trovo ninguém. Agressão. Vai ser preso. Teve a chance ali, quando sobrou uma lata, teve a chance, velho. Brasil. Brásil. A Devi, vó Bahá. Mei, hamaro. brutal. Oください. O purg sage o caladinho. Nemar, hilal. Nemar, hilal. Nemar, hilal. Nemar. Nemar, hilal. Hilal, hilal. Hilal, hilal. Hilal. Aí, Neymar! Neymar! Nemar! Ó, basquetezinho. O que é isso aqui? É uma cesta? Arnott regulatiede shape size or 8. Vamos de basquete, vamos de basquete. Relaxa, que a negociação é comigo. Tá, a negociação é contigo. Relaxa, relaxa. Hello, Brasil! Da Mônica, Da Mônica, Da Mônica, Da Mônica, Ronaldinho, Galvão, Oscar Schmidt, Pica-Pau Amarelo. Sim. Quantas bols? 50, 50, 4 bols, 50, 1 bols mais para o Brasil, 5 bols para o Brasil, ok, 5 bols para o Brasil. 5 bols, 5 bols, 5 bols, 5 bols para o Brasil. Sempre assim, pô, tem que negociar, pô, 1 bols para o Brasil. Tá bom, você tá mais, você tá mais. 5 bols para o Brasil, vamo lá. Cara, é uma só que precisa acertar, velho, uma. Pera aí que se eu te encoxar aqui é uma prisão para todo mundo aqui, fica parado, pô. Pera aí, meu amigo. Vai, vai. Tá bom? Vai. Ok, ganhei. Eita, ele parou. Ei, alguém ganhou, alguém ganhou, ganhou. Banana nele, banana nele, banana nele, banana nele. Agora é banana e nós, moleque, bora. Alá Olimpíada e Fórmula 1, velho. Legal, legal. Vocês vêm aí se faz sentido. Olha o Liminha. Olha o Liminha, olha o Liminha. Que beleza, que beleza. Então temos aí, ó, 3 minutinhos e 50. Daqui a pouco o Liminha e o BT, né, tão doidão, já tão de lá. Vamos ver o Liminha e o BT aqui, já voltamos. É isso. Quem ganhou foi a gente. Que loucura. Como quem ganhou foi a gente, Liminha? O Liminha, quando não tá de ressaca, esquece, né, também. Ué, ué. Ele vem forte. Mas não foi suficiente. É isso, ué. Que garotinho, meu garotinho, meu garotinho. Alô. Aqui, meu garotinho. Alô. Oi. Oi. Ô, rapaz. Fala. Vazou esse hipo de ressaca. Não tá de ressaca, né? Quando ele não tá de ressaca, esquece. O homem joga 10x mais ainda. É, então. Que loucura, hein? Tamo junto. Tamo junto. Várias TVs. Não tem ponto cego. É muita estrutura. É toda tecnologia árabe. Caramba. É toda uma tecnologia. Eu tô achando que vocês não vão voltar mais não, viu, velho. Tô achando. Alô, Neymar. Se bobear, vocês vão ficar na casa dele aí, né? Alô, Neymar. Fica. Toparia ali, minha? Pensa uns 6 meses aí? Não, Gal. É só pensar, galho. Passa, passa. Em Paris, Neymar tava cheio de pá. Agora é tudo novo. É. Ele precisa de um espaço novo que já conheça a área. Eu, Neymar, já tô aqui há mais dias que você. A gente já sabe como é que funciona. Se quiser. Recomendo o seu restaurante. Recomendo tudo. Sei como é que anda. Camelo. Sei comida boa. Sei comida ruim. Fala com ali. Fala com aqui. E outra também. Pra te carregar no CS. Legal. Pra te carregar no CS aqui, ó. Legal. Então tá feita a proposta. Mas é só se tua casa tiver piscina também. Se não tiver ar-condicionado por ar-condicionado, eu tenho por aqui e tenho no hotel também. Agora se tiver uma piscina, eu colo. E se tiver três árabes aí disponível... Ué? Ué? Três, Liminha? Que isso? Não, peraí, peraí. Não, calma, calma. Deixa eu explicar, Liminha. Que aí ficou estranho. O Liminha a gente tá numa ideia do quê? Presta atenção. O Ney vem. Tá uma atenção. A gente pega três árabes baludo. Tá. Eu e você. Eu e você. O investimento tá em cima aqui na Arábia. Tá. A gente monta um time. Daqui cinco anos eles criam um Qualify árabe. E a gente classifica daqui. A gente vai pro Mejo. Eu e o Liminha jogando com os árabes baludo e a gente vai daqui. A gente vai daqui. Alô, patrocinadores. Tamo aí. Se quiser montar o projeto, eu de capitão, o Liminha transforma ele no grande jogador. Prazo de dois anos, o Liminha é um grande jogador. Liminha? Amanhã vem de vestido assim de novo ou dá um cooldown? Dá um cooldown? É. Aí, ó. Aí, ó. Toda a estrutura aí, né? Toda a estrutura aí, ó. O sinal demora pra chegar. É muito longe lá. Até daqui a pouco o sinal vai chegar aí no Liminha. Ele é bonitinho, né, velho? Dá uma olhada, ó. Não dá vontade de levar pra casa? Olha como ele fica esperando, ó. Pra entrar no ar, ó. Ele é bonitinho, né? Olha só, ó. Olha lá. Ele fica quietinho, esperando. Olha lá. Fica ali, ó. Olha lá. Não tem como, velho. Olha lá. Fica quietinho. Aí, ele vai olhar agora, né, ó. Vai olhar o que tá rolando na live, né, ó. Tá abrindo a live ali. Aí, ele vai agir com naturalidade, ó. Fica vendo, ó. Olha lá. Salve, 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 salve. Salve, Liminha. Acabamos de... Tá contigo, Liminha. Agora sim. Agora sim. Hoje foi da hora. Foi um dia legal pro caramba, pô. Foi da hora, né? Foi tranquilo, né? Dois, um, três, mapou. Ganhamos um mapa. Podia ser bem pior. Já foi um dia bem pior. Valeu. O Liminha tá bugado já, BT. O Liminha já tá... O Liminha já... Cara...